E aí gente, é mais um vídeo aqui de cima, hoje é um vídeo muito diferente, porque vai ser um tutorial como tirar as duas mãos na bicicleta. Vamos lá, eu primeiro vou fazer pra mostrar, vamos lá. Ela tá aqui na praça, né, que tem bastante espaço pra fazer isso, então, bora. Vamos lá. Viram aí? Primeiro você tem que criar a coragem, né, e depois soltar, entendeu? Você tem que ir um pouquinho rápido e soltar. Primeiro você, eu acho que você vai ser do comas, então, você só fica assim com a mão perto, né, Pra não dar problema se a bicicleta escorregar, né, mas assim, eu já fiquei treinando muito tempo, mas deixa o like e se inscreve. Então, eu já fiquei muito tempo fazendo isso, né, e eu até costumbrei a minha bike, olha. Botei, pintei o aro e atrás também, olha. Aqui, ó. Já tá meio gastado, eu pintei ontem, né, sábado. Hoje é sábado? Hoje é domingo. Ah, tá, então... Tchau!